Se você está sentindo a necessidade de olhar para o teclado, faz diferente, faz assim, ó. Tenta não olhar para o teclado, tenta sentir a nota, ouve o som e tenta mentalizar o teclado, tá? Dessa maneira. O exercício vai ter muito mais efeito, muito mais eficiência se você treinar dessa forma, do que você fazer ele sem metrônomo, fazer ele descompassado e fazer ele sem nexo.